Toca, 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 toca do ego O golfe não vir nada, senhor Viu não Eu pensei que o esquema do bolo estava lá atrás, sabia? Mas que ele ficou de trás do foco A pedra é da entrada legal, né? Eu vim embora para esquerda, né? Ele passou Ele está aberto Por aqui é a entrada, não é? Não é isso? Ou estou errado? É essa daí mesmo Tem essa aqui e tem outra ali, mas essa daqui vai também Mesmo com o bloqueio fechado Ainda vem a fumata, né? Ainda ainda, né? Por isso que o cara disse que o cara dormindo no carro com ar condicionado morre Então o pessoal acabou melhor que estou pegando aqui Caçooana vai, só que aquela lá também, eu acho que era na outra, na outra abertura, eu acho que lá tem menos buraco, menos buraco, vamos parar no meio aqui, atravessar a pedra, vai ver só onde é que ligo o farol desse carro, conhece a história do cara do posto, é só onde ligo o farol desse carro, o cara disse sou, eu estou aqui desde cinco horas esperando chegar algum, igual o meu que pode me procurar, por aqui quando vem pelo turu, é por aí, só alguém que veio por aí, não foi, é, não tinha o carro, ou não, não sei qual foi, o carro que veio por aqui uma vez, foi por aí mesmo, já vi, na vez da casa de Filipe, não foi, foi, ou não, foi, na casa de Filipe lá do Parque de Jair, lá do Parque de Jair, né, é, é, ali parece que as fotos já está mais, mais delícia, mais de Luiz, se esse carro tivesse com o Filipe comigo, agora a gente estava doendo de queixo, é, e aí eu estou mais rápido, vou sair na estrada, aí sobe, né, a gente está doendo de queixo, é, 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 é Aqui o Pirelli BM-60 E agora é esse aqui, que agora é só ver se está Não sei se deu viagem e não tem Está assim, não tem movimento O carro está entrando ali, com certeza o negócio está funcionando, não é gastando Entrada de estacionamento Onde é que é a bronca aí? Onde é que é o estacionamento aí, Pai? Não, é liberal Olha só para abrir a entrada lá, né? Falou, obrigadão aí A última vez era E aí é bacana que não está poeira, né? É essa aveira aí, que roda lá perto de casa Não tem poeira, isso aqui era só poeira Botaram o capzinho Agora uma gramazinha com uma raça Bota logo aqui, né? Não, o carro do pai de... Mas se a gente botar de réu só vai comer... O carro do carro, né? Vai comer a gente o tempo todinho, carçol E assim não fica nas costas, entendeu? Porque a frente do carro não vai ficar... Lá e o Dino está aí, carçol, lá E aí é só, né? É só, né?